Em 2022, o Brasil tem registrado a recuperação de empregos perdidos, principalmente nos dois anos anteriores, quando o mercado de trabalho foi impactado fortemente pela pandemia. Em Varginha, essa crise também foi sentida, mas em menor intensidade. E desde o início deste ano, o município tem acumulado um saldo positivo de novas vagas. Esse bom momento da economia foi destacado hoje pelo prefeito Verde Lúcio Melo. A cidade, graças a Deus, vem desenvolvendo um trabalho muito bom dessa geração de empregos. De janeiro para cá, foi a primeira cidade que gerou mais empregos em relação às maiores do sul de Minas. E esse é o resultado de um projeto que a gente vem trazendo desde o ex-prefeito Antônio Silva, dentro do nosso governo também, de trazer, de motivar as empresas a vir para Varginha. E grandes empresas vieram para cá. Tem uma delas, que eu não posso mencionar o nome até por uma questão de ética, a previsão é de 2024, faturar no ano de 2024, 5 bilhões. Então é muito, ela vai subindo gradativamente. E em 2024 vai estar com 5 bilhões de faturamento, uma geração muito grande de emprego para o município. E tantas outras que estão vindo para cá. Compramos uma área anexa ao Condomínio Valita, para que a gente também traga novas empresas. Nós temos o Porto Seco, que é um determinado padrão de empresas, que lá já tem o galpão, eles já chegam com tudo prontinho. E por outro lado, nós vamos ter também o Condomínio Valita, com a expansão, que as pessoas vão construir o seu prédio, a sua empresa, de acordo com o seu projeto. Nós vamos ter ali a área para doar, já estamos preparando a área, enfim, para gerar mais emprego. Mas o que deixa a gente muito feliz, por outro lado, a gente fica triste também. Porque nós estamos precisando de mão de obra qualificada. Grandes empresas estão dizendo, Verde, em Varginha não tem mão de obra qualificada, especialmente no nosso ramo. Então agora a nossa meta é investir em cursos de qualificação, em cursos que vão melhorar a condição de trabalho, que vão ensinar as pessoas a fazer, a executar uma certa profissão. A exemplo das costureiras, nós fizemos um curso agora com 80 pessoas, mais ou menos. Agora vamos fazer mais um, porque ainda tem mais demanda dentro da área de costura industrial. E o Antônio Silva, ex-prefeito, não sei se você sabe, ele é o presidente do CDCA, o Centro Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, um trabalho voluntário que ele está fazendo. E está muito bacana o trabalho dele, tanto é que agora, recentemente, mais de 100 alunos do CDCA, nós fizemos aí a formatura administrativa, enfim, de algumas atividades que aqueles jovens já possam sair dali e entrar no mercado de trabalho. E outras profissões que nós vamos fazer agora, nós estamos contratando empresas para isso, para que a gente tenha oferta de mão de obra, ou melhor dizendo, oferta de trabalhadores para executar, porque de fora está vindo muitas pessoas de fora e ocupando o espaço daqueles que já estão aqui. Eu não sou, já tenho falado sempre, eu sou favorável que as pessoas venham para a cidade, a nossa cidade é uma cidade acolhedora, vem morar aqui, tudo bem, a nossa saúde é boa, a educação, mas eu tenho que, num primeiro momento, prestigiar aqueles que já estão consolidados aqui, que já tem família aqui, que já tem casa aqui, que já moram aqui. Então, esse é um trabalho desafiador que nós estamos fazendo e que acredito que no futuro breve vamos ter resultados positivos. E no último levantamento do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, referente a junho deste ano, Varginha ficou em primeiro lugar na geração de empregos no sul de Minas, com um total de 709 vagas, mais que o dobro de postos de caudas, que ficou na segunda posição, com 353 novos postos de trabalho. E aí